Eu acordei e com água ele não, ele não, 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 eu acordei e lutei contra o outro esforço. Cidadãos de Ribeirão Preto, principalmente as mulheres oprimidas, principalmente as mulheres oprimidas, estamos aqui hoje para denunciar o governo genocida de Jair Bolsonaro, inimigo das mulheres, inimigo da população negra, inimigo da população negra, inimigo da população indígena, inimigo dos LGBTQIs, inimigo dos LGBTQIs, inimigo de toda a classe trabalhadora, inimigo de toda a classe trabalhadora. Olá pessoal do blog do Calçadão, nós mulheres de Ribeirão Preto estamos aqui hoje fazendo um escracho contra o governo de Jair Bolsonaro, Bolsonaro, nós acreditamos que não existem mais condições de tolerar esse governo por nem mais um dia, a caricia está muito grande, o desempenho está enorme, é corrupção, é retirada de direitos, e nós não suportamos mais um dia de lutar com o Bolsonaro. É por isso que dizemos hoje em alto e bom som, e todo o Brasil está dizendo, Bolsonaro nunca mais. Bom dia a todos, estamos aqui no Calçadão hoje fazendo uma panfletagem do Brasil de fato, conversando com a população, a sociedade aqui de Ribeirão Preto, falando sobre a questão do fora Bolsonaro. Estamos aqui também no ato das mulheres, que é 4 de dezembro hoje, a nível nacional, o ato fora Bolsonaro. e todos nós, todas as mulheres hoje contra o Bolsonaro. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, se nos vinda! Fora Bolsonaro, se nos vinda!